Pois é, pessoal, e o Bolsonaro vetou a lei Paulo Gustavo em coisa muito positiva. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique, hétero peludo, e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é essa lei Paulo Gustavo que o Bolsonaro vetou? A história dessa lei é a seguinte. O Ministério da Cultura, do governo Bolsonaro, tem o controle sobre a lei Rouanet, sobre um monte de verbas e coisa e tal, e passou a ter uma abordagem menos direcionada à esquerda na distribuição dessas verbas, principalmente para artistas já conhecidos, artistas que já são famosos. O que eu acho uma coisa perfeitamente razoável. Veja, eu acho que a lei Rouanet é uma coisa boa, porque ela evita que empresas precisem pagar imposto. Então isso é sempre positivo do ponto de vista da ética libertária. Agora, não deixa de ser um contrassenso você ter uma lei que incentiva artistas que já são conhecidos. Se o artista já é conhecido, então ele não precisa de dinheiro. Ele bota do dinheiro dele para fazer o show, ou pega investimento no banco, vai ter gente querendo investir. Ele é um artista conhecido, o show dele deve fazer sucesso. Então, assim, me parece uma besteira esse negócio de o governo ajudar artista já conhecido. O que o governo fez, o Mário Frias e o Porciúnculo fizeram, eles colocaram essa coisa toda como focado em pequenos artistas, em artistas menores, artistas desconhecidos, e sem o padrão esquerdista tradicional. Então, eu achei excelente isso daí, não vi problema nenhum nisso daí. E, lógico, tirando a visão básica da ética libertária, que o ideal seria o governo nem se meter em cultura, e nada, cultura é algo importante demais para o governo se meter, mas, dada a situação que o governo está se metendo, essa foi uma intervenção menos danosa. Agora, o que aconteceu? É lógico, os artistas ficaram muito chateadinhos, principalmente os artistas de esquerda. Estavam acostumados com a bolada, aquela grana molezinha, né? Quem aí não quer ganhar dinheiro de graça, não é mesmo? Pois bem, aí eles fizeram essa pressão, colocaram um projeto terrível, que por infelicidade... Não, infelicidade não, né? Na verdade, eles usaram o nome do Paulo Gustavo. Eu acho um absurdo isso. Usaram o nome do cara para trazer, para dar uma importância a uma lei que é um absurdo completo. O que essa lei dizia? Que o governo deveria direcionar esse dinheiro para estados e municípios para eles fazerem essas ações culturais, né? Ou seja, deveria direcionar 3,8 bilhões de reais para estados e municípios para que esses fizessem contratações de artistas e coisa e tal, né? Enfim, fizessem incentivos culturais. É a mesma ideia que a gente viu acontecer lá no ano de 2020, quando o Congresso tirou do governo federal as verbas para combate à pandemia e forçou ele a dar essas verbas para o Estado. É o que eu falo para vocês, meu amigo. O que está acontecendo aqui, né? A máquina pública brasileira sempre esteve acostumada a roubalheira, né? O pessoal beber esse dinheiro diretamente lá no governo federal. No que o governo federal fecha a torneira, não dá mais dinheiro para a galera, o que eles fizeram? Não. Então joga esse dinheiro para os estados e municípios, porque os estados e municípios ainda estão naquela festa, o pessoal consegue roubar à vontade, então pronto, joga essas verbas para os estados e municípios, que lá a gente dá o nosso jeito. E aí surgiu o covidão lá, aquele monte de despesas absurdas, aqueles hospitais de campanha caríssimos, que não serviram para nada no final das contas. Enfim, aí que você vê esse tipo de situação, né? Estão fazendo a mesma coisa aqui, estão tentando a mesma técnica com a cultura. obriga o governo federal a mandar dinheiro para os estados e municípios, porque estados e municípios ainda têm as amizades lá, conseguem gastar esse dinheiro. Aí, o que aconteceu com essa lei? Essa lei foi criada no Senado. Então fizeram essa lei absurda, que dava esse dinheiro todo para os estados e municípios e coisa e tal, daí foi para a Câmara. A Câmara mudou a lei, botou uma coisa bem mais razoável em termos de gastos, diminuiu os gastos, determinou como é que esses gastos seriam colocados e coisa e tal. Um acordo para sair alguma coisa para esse pessoal, né? Porque, afinal, veja, em termos do problema em si, eu não discordo totalmente não, tá? Realmente, para os artistas e coisa e tal, por culpa, é bom deixar claro, por culpa de governadores e prefeitos que fecharam a cidade, proibiram tudo, não sei o que lá, esse pessoal passou muita dificuldade. A gente viu, eu fazendo diários da quarentena aqui, Volta Meia tinha músico ali no aterro do Flamengo, tocando instrumento por dinheiro, porque, né, aquele negócio, o cara não tem onde se apresentar, não tem onde fazer show. E aqui no Rio sempre teve muito isso, tem um monte de bandas pequenas que não são conhecidas em nível mundial, em nível nacional, mas são conhecidas em nível local aqui, naquele barzinho, naquele lugar, o pessoal vai lá assistir essas bandas e o pessoal simplesmente não tinha o que fazer nesse período, ficou sem dinheiro. Eu concordo que esse pessoal precisa de ajuda, precisa de ajuda, porque foi o Estado que sacanhou eles, que fez esse negócio de lockdown absurdo, senão o pessoal dava um jeito e continuava ganhando dinheiro. Se não fosse o Estado, não teria esse problema. Mas, enfim, então, no final das contas, fizeram um acordo parcial ali na Câmara e, ok, a Câmara votou, aquele acordo o governo aceitava. Voltou para o Senado, os senadores ignoraram tudo da Câmara e aprovaram o projeto inicial. Isso eles podem fazer, porque é assim que é o rito, onde a lei surge, seja na Câmara, seja no Senado, ela é feita naquela Câmara, naquele local, depois tem que ser aprovado pela outra Câmara, ou seja, se foi feito no Senado, tem que ser aprovado pela Câmara, se foi feito na Câmara, tem que ser aprovado no Senado, e depois volta para a casa originadora, que é quem dá a versão final da coisa. Enfim, o Senado jogou fora todas as mudanças da Câmara e botou a versão original da lei do Paulo Gustavo. E daí, o Bolsonaro vetou. Fez muito certo. É isso aí, vetou a lei completamente. Aí você pode falar assim, ah, mas o Congresso vai derrubar. É, meu amigo, só que tem um detalhe. O Congresso, qual Congresso que vai derrubar? O Senado vai, porque o Senado, claramente, é a favor desse negócio. Só que não basta o Senado derrubar o veto. A Câmara tem que derrubar o veto também. E a Câmara não votou nesse negócio aí. Não tinha nem votos suficientes para esse projeto passar na Câmara. Então, eu não sei, vai ter muita pressão para a Câmara derrubar o veto do Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma, vai ter muita pressão aí. Mas existe sim a chance desse veto não cair, tá? Porque, no final das contas, como eu falei, foi uma forçação de barra do Senado. O Senado quis bancar o bam, bam, bam. Ah, não, não interessa o que votaram na Câmara, o que negociaram com o governo. Eu vou querer o meu projeto inicial aqui. E agora eles têm um pepino, porque eles podem derrubar o veto, mas não basta. Para derrubar o veto do presidente, tem que ser da Câmara e do Senado. E, embora no Senado provavelmente vão derrubar o veto, a Câmara não, porque a Câmara nunca aprovou essa lei Paulo Gustavo em primeiro lugar. Então, vamos ver o que acontece. Existe essa chance de realmente não aprovar. E mesmo que aprovem, ainda resta recorrer ao STF, porque essa lei é inconstitucional. Ela cria despesa sem dar uma fonte de receita. E isso é inconstitucional, isso fere a lei de responsabilidade fiscal. A questão é, o STF vai dizer que ela é inconstitucional? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.